Eita meu sertão, você mudou Seu doutor, no meu sertão não tem desgraça Nossa capim é mundial, é estudo internacional É um sopro pra ciência Nós somos referência, nosso povo é resistência Seu doutor, o sertão é consciência Nossa música é regional, é universal É quem salva a humanidade É quem tem capacidade, é quem diz a verdade Seu doutor, nossa música é faculdade Eita meu sertão, você mudou Tem internet, computador e pingo de ouro na praça O imbuzeiro virou senhor, sua fruta vai pro exterior Seu doutor, no meu sertão não tem desgraça Nossa capim é mundial, é estudo internacional É um sopro pra ciência Nós somos referência, nosso povo é resistência Seu doutor, o sertão é consciência Nossa música é regional, é universal É quem salva a humanidade É quem tem capacidade, é quem diz a verdade Seu doutor, nossa música é faculdade Tá bom, tá bom, tá bom Música Legenda Adriana Zanotto